Olá povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo com o Laudyne Ramos. Olá amigos, hoje você está comigo no contorno leste de Curitiba, sentido São Paulo. Nós já estamos no município de Piracuara, município da região metropolitana de Curitiba. A princípio aqui, sem novidades, é um lugar que você já conhece. É um trecho que eu já tenho vários vídeos aqui no canal, passeando por ele. Mas hoje nós vamos num lugar diferente. Daqui a pouco nós vamos sair do contorno leste de Curitiba, também chamado de Rodoanel Curitibano. Eu estou dirigindo muito de boa porque eu estou curtindo. Eu amo estrada, eu amo rodovia. E sinceramente, um pouco antes de começar esse vídeo, eu estava pensando em fazer uma loucura. Seguir com essa roupa mesmo, sem nada. Do jeito que estou aqui, direto para São Paulo ou algum lugar aí do Brasil, nem que eu comprasse roupa no meio do caminho e ficasse longe aí uma semana. Mas claro que não tenho coragem de fazer isso, nem comida para os meus gatos lá o suficiente eu deixei. Então, não teria como fazer. Eu acho que mais por causa deles. Mas eu amo estrada e agora com essa pandemia aí está difícil. Está difícil qualquer coisa de passeio. Então, vamos lá. Mas, para quem segue o canal Laudine Ramos, que conhece o Lauro Vons, já estamos conversando sobre a festa de Bom Jesus do Iguape. É o segundo vídeo que eu cito isso aí. Já dei um spoiler no último vídeo que eu postei no canal aí. E, novamente, novamente, acho que o Lauro assistiu o vídeo. É por isso que ele perguntou para mim se eu vou para Iguape. E quem sabe, quem sabe aí, primeira semana, segunda semana de agosto, a gente não faça um passeio aí e traga cenas da praia, do litoral sul de São Paulo. Traga cenas religiosas da bonita festa que acontece em Guape e assim porquê. Mas, enfim, meu povo, por enquanto, vamos só experimentar um petisco aqui, né? Só uma pequena prova das rodovias, porque pegar a rodovia mesmo ainda vai demorar um pouco. E aí, entrada de Piracuara, saída 86A, sentido centro de Piracuara. São Paulo e Curitiba sigam em frente. Como? São Paulo e Curitiba sigam em frente? Sim, porque tem um retorno aqui, ó. Saída 86B é retorno para Curitiba e também nos leva a Pinhas. Mas, e é para lá que nós vamos agora, meu povo, vamos pegar a saída 86B. A partir daqui, eu não tenho vídeo no canal. Nós vamos pegar a nova rodovia João Leopoldo Jacomel. A rodovia João Leopoldo Jacomel, que liga Curitiba a Piracuara e está totalmente duplicada agora. Então, vamos nessa! Você vai ver comigo como que ficou essa rodovia. Bem nesse trecho aqui eu já passei, passei com meu pai ainda, quando eu fiz uma visita ao centro de Piracuara. Mas eu acessei aqui para a gente ir embora. E agora não, agora nós vamos seguir no sentido Pinhais. E lá em Pinhais a gente vai se esbugalhar de gravar vídeo. Vamos lá, vamos fazer uns passeios aí. Vamos explorar aí alguns lugares aí que eu não vou falar onde ainda. Vamos lá! Essa é a nova Avenida João Leopoldo Jacomel, totalmente duplicada. Olha o busão de Piracuara aí, articulado. Um Volvo B340M. Esqueci como que é. Acho que é 340 cavalos. Esqueci como que é a nomenclatura dos caminhões. Eu sabia, na época que eu trabalhava com caminhão, eu sabia. Primeiro o número é a potência. Depois tem os números de trás, é a capacidade em tonelada. Mas nesse caso aí, eu acho que o 360 é o... 340 é a sua potência. Aí os caminhoneiros de plantão, os Intentivo e Caminhão aí me explica. É isso aí, meu povo. Cada marca de veículo tem a sua forma de dar nomenclatura, mas no geral é assim. Só que eu acho que é invertido. Os números da frente são as toneladas e os números de trás são os cavalos de potência. É isso aí, esse Volvo aí. 14, 150. Ou seja, ele teria 150 cavalos de potência e capacidade bruta de 14 toneladas ou líquida, sei lá. Mas 14 toneladas seria muito pouco com um caminhão desse carregando caliça aí, né? Sei lá. Ou não. É, 14 toneladas é bastante coisa, né? Acho que uma caçamba de caliça aí não dá mais que 3, 4 toneladas. É isso aí, meu povo. Agora vamos parar de falar de caminhão aí, né? Senão a mulher errada se... Se... Ter dia aqui com o vídeo, né, mulheres? Vocês gostam de... Curtir as paisagens aqui. Homem que é curioso com cidade, mas o meu canal é predominantemente feminino. Quer dizer, predominantemente não, mas é 60, um pouco mais de 60% é mulheres que me acompanham. Então, abraço para as mulheres que assistem o canal Laudine Ramos. Abraço para aquelas que eu lembro que comentaram no meu último vídeo. Comentário, a Berenice, a Rosângela, que eu vi. Comentário. E eu esqueci dos homens, então não vou me arriscar a falar o nome que eu vou falar errado. É isso aí, meu povo. Rodovia João Leopoldo Jacoméu. Nós estamos ainda em território piraparense. Estamos bem de boa aqui. Nos aproximando do Jardim Guaraituba. Aliás, eu não gravei ainda no Jardim Guaraituba para vocês aí. Preciso gravar. Preciso gravar aí, sim. Ali é o quartel dos bombeiros, o posto dos bombeiros, onde tem aquela caixa d'água. Caixa d'água gigante do Jardim Guaraituba. Em Piracuara. Piracuara, ela tem uma vasta região de mata, de manancial, entre um território e outro. Ou seja, tem o centro de Piracuara, depois é mata, porque é nascente de águas, né? E depois a gente volta à civilização que começa aqui, Jardim Guaraituba. Daí já emenda com pinhais aí. Pô, beleza. E aí a caixa d'água que eu tava falando pra vocês, eu acho que não é só bombeiro não aí. Porque eu vi um caminhão, um ônibus da polícia. Um ônibus é, aparentemente, da polícia militar. Olha a velocidade aqui. Tinha uma espécie de radar, não sei se é radar, acho que não. É isso aí, meu povo, vamos passear. Passarela, pro povo atravessar essa rua aí. Toda iluminada a noite, olha. Eu já passei aqui a noite, estava com meu pai e com meu amigo Lauro, que eu já citei nesse vídeo. Só que a gente só pegou um trechinho da... da... Show Leoporto de Aconel, saímos do Carrefour, em Pinhais. E acessei o Jardim Holandês, que fica um pouco mais ali à frente. Mas é a primeira vez que eu estou percorrendo um pouco mais dela. E é isso, meu povo. Você está passeando com o Llander Ramos pela cidade de Piracuara. Na nova rodovia João Leoporto de Aconel, rodovia duplicada. E ali, do outro lado da pista, está a saída do Jardim Holandês, que eu falei. E ali sim, aqui sim, tem bastante passeio de carro. Aí eu sempre passo por aí. Sempre... Sempre vou numa loja ali, chamada Gravan. A Gravan era uma loja muito bacana, só que eu gostava de ver as ferramentas ali e tal. Alguns... Alguns acessórios. E bem aquela parte ali, eles pegaram e isolaram. Não dava mais, pelo menos a última vez que eu estive ali. Não dava mais para a gente acessar por causa dos furtos. Cheguei e falava, pode me acompanhar aí, mas deixa eu visitar essa parte. Não, o senhor tem que pedir e a gente entregar. Vai, se furtos. E aqui, meu povo, a nossa direita está o Parque das Águas de Pinhais. Que é o nosso objetivo hoje. O nosso primeiro objetivo é uma visita ao Parque das Águas de Pinhais. Então, nós já estamos chegando no Parque das Águas. E depois a gente continua nosso passeio. Se eu não me entreter muito aqui nesse parque. Porque esse parque é grande. É o maior parque da região de Curitiba. Curitiba supera o Parque Barigui, que é o maior parque de Curitiba. E é isso. E ali, ó, estrada ecoturística. Evite aglomerações, use máscara. E a última vez que eu vim aqui, estava com o meu amigo Lauro, como eu falei. Só uma vez. E com o meu pai, que já estava bem pintadinho. Ele ficou escutando música no carro. Ele não desceu, não andou no parque. Só ficou escutando música no carro. Ele adorava ficar escutando a rádio Evangelizar, que é a rádio do Padre Reginaldo Manzotti. No carro. Porta aberta, tal. Baixava aqui o parasol, para não bater sol na cara dele. E ele ficava. Tá aí, ó, meu povo. Parque das Águas Pinhais. É isso aí. E vamos terminar esse vídeo por aqui. E agora o nosso passeio continua a pé. Agora, nós vamos explorar esse parque a pé. Então é isso. Um abraço. Curta o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo passeio de carro com o Laudini Ramos. Se inscreveu no canal se não é inscrito. E é isso. Fui. E aí Tchau. Tchau.